I am your DJ, I bring you the music, people, enter! Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanquete e estou aqui novamente para trazer um novo vídeo para vocês, tá? E no vídeo de hoje vai ser continuação daquele vídeo que eu mostrei para vocês sobre este aparelhinho aqui, tá? Sobre este gravador digital aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que você pode tirar o som da sua mesa, todo o áudio que você estiver fazendo na mesa, voz, música, violão, o que você estiver gravando na sua mesa, você pode gravar aqui o áudio da sua mesa neste gravador digital, tá? Que eu já mostrei alguns detalhes no vídeo anterior, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem gravar o som da mesa de som de vocês aqui neste gravador digital, tá bom? Mas antes do vídeo eu quero falar da parceria, tá? Se você estiver a fim de comprar qualquer produto da marca Tomate, você conta com Taqui seu produto, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E a outra parceria é a Rede Discovery, tá? Rede Discovery é a loja virtual da internet responsável pelos produtos da marca Arcano. Qualquer produto da marca Arcano você pode comprar aqui pelo canal que eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá bom? Então, deixa aquele like no vídeo que é muito bom, muito importante. Faça os seus comentários também que é muito legal. Deixe sugestões para a gravação de novos vídeos. E se você não for inscrito, inscreva-se, tá? Que em breve com 1.500 inscritos eu vou fazer um sorteio de um conjunto de microfones aqui Dinâmicos com fio da marca Tomate, modelo MT-1003. Então vai se inscrevendo que em breve, daqui a pouco eu estou com 1.500 inscritos e você vai fazer parte também desse sorteio, tá? Então, vamos embora para o vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver, a minha mesa de som está aqui, tá? Prontinho aqui, eu estou gravando o vídeo, só vídeo, não tem áudio no celular. O vídeo está sendo gravado, como vocês podem ver aqui, no gravadorzinho, tá? No gravadorzinho de voz aqui, eu fiz o seguinte. Você pode, muito bem, tirar qualquer uma dessas saídas aqui, ou em RCA, ou em P10, tá? Você pode colocar qualquer uma dessas saídas da mesa no gravador aqui, tá? Mas eu estou tirando o som da minha plaquinha de áudio aqui. Está uma bagunça aqui. Mas eu estou tirando o som desta plaquinha de áudio aqui da Benninger, tá? Como vocês estão vendo. O som da minha mesa, como vocês podem ver aqui, tem dois adaptadores P10 para RCA. O som da minha mesa está saindo aqui, entrando na minha placa de áudio da Benninger aqui, essa placa de áudio, tá? Está entrando aqui, como vocês podem ver. E a saída, ela conta com uma saída também, tá? Ela conta com uma saída de áudio. E esta saída de áudio, eu peguei um cabo RCA, deixa eu colocar aqui, com a outra ponta P2 e estou entrando diretamente, tá? A ponta P2 está aqui, estou entrando diretamente no gravador de voz. Como vocês podem estar percebendo aí, ele está gravando, tá? A luzinha vermelha do REC está funcionando, tá? A luzinha vermelha está funcionando. Então, todo esse som que vocês estão ouvindo, está entrando aqui nesse gravador, tá? Todo som que você vai ouvir aí, você vai estar entrando aqui nesse gravador. O celular eu só estou usando para gravar vídeo, tá? É aquele exemplo que eu falei para vocês. Então, agora eu vou colocar umas músicas aqui. Eu estou entrando com o meu pendrive, tá? Estou com o meu pendrive aqui com algumas músicas do YouTube, tá? Que o YouTube não dá strike. Então, as musiquinhas instrumentais, água com açúcar. Mas, para não ter problema com o YouTube, eu vou usar as músicas que eles indicam para a gente usar nos vídeos, tá? Então, o meu pendrive está aqui. O som do meu pendrive vai sair neste canal aqui, tá? O meu microfone está aberto, como vocês podem ver aqui. Esse microfone que eu estou falando com vocês. E agora eu vou colocar um som de música aqui para vocês. Então, vocês estão ouvindo agora eu falando, fazendo um fundo musical aqui, um BGzinho, como a gente fala em rádio. É um BG, né? Um fundo. E dá para você fazer qualquer coisa na sua mesa de som, tá? Dá para você gravar qualquer coisa que você estiver fazendo aqui na sua mesa de som. No caso, eu estou com música aqui no pendrive. Mas você pode estar com um instrumento musical aqui, um microfone, um violão, cantando, tudo certinho com o violão. E gravando, tá? E gravando o áudio neste gravadorzinho de voz aqui, tá? Então, é muito fácil, muito simples. O que você estiver fazendo aqui na mesa, você pode estar gravando direto no gravador digital aqui. Como eu estou gravando aqui, vocês estão vendo, o meu celular está gravando a imagem, mas o som da mesa está indo direto para o meu gravador digital. Não estou passando nem no computador, tá? Não está entrando esse som nem no computador. Eu só vou colocar esse som no computador depois, na hora de fazer a edição com a imagem e com o áudio gravado da minha mesa no gravador digital. Então, é muito fácil, muito legal. Dá para você fazer tranquilamente, tá? Deixa eu mudar uma faixa aqui. Deixa eu mudar para frente. Então, é isso, gente. É simples assim, tá? Não tem mistério. Qualquer uma dessas entradas que vocês, dessas saídas que vocês forem usar, também serve, tá? A MP10 aqui, a RCA também pode ser feita pela RCA. Mas eu estou tirando, como eu falei para vocês, aqui da minha saída da placa de áudio da Benninger, tá? Dá para você fazer várias coisas. Às vezes, eu estou com a minha mesa livre para qualquer coisa. Eu posso entrar e sair, usar as outras saídas aqui para qualquer outro tipo de coisa para você fazer ao mesmo tempo, tá bom? Deixa eu trocar a faixa aqui. Mais uma faixinha só para vocês verem. Essa é muito lentinha. Vou colocar a próxima. Aí, essa já mais balançadinha. Então, só para mostrar para vocês como vocês podem tirar o som da mesa aqui, de som, para colocar no gravador digital aqui, gravar o áudio da sua mesa inteirinho nele, com música, com fala, com instrumento musical, enfim, com o que você quiser fazer na mesa, você agora pode fazer, tá? Com esse gravadorzinho digital aqui, que eu achei muito legal, muito bom, tá? Ele está muito legal. O som dele é muito bom, tá? Eu aconselho, eu aconselho e indico para vocês comprarem. É uma ótima coisa. Para a gente não ficar dependendo aqui de fazer gravação no pendrive, né? Porque, como eu falei para vocês, aqui o pendrive é 128 kbps e ele grava em mono. Aqui não, já no gravador digitalzinho aqui, ele grava em estéreo, grava em modo wave, que é o modo que eu estou gravando. Ele grava em MP3 também, em 128 também, tá? Mas é uma qualidade muito legal, muito boa deste gravador de voz. Inclusive, eu estou usando, como vocês acham que devem perceber aí, eu estou usando um eco aqui, tá? É um delay. Na verdade, essa minha mesa não tem eco, é só o delay, tá? Então, eu estou usando aqui, ó. Inclusive, você pode usar, tá? Com voz, com efeito, Enfim, o que você tiver afim de fazer, ó. Eu vou aumentar a intensidade aqui. Alô! Então, como vocês podem ver, né? Eu estou gravando com um pouquinho de brilho aqui na voz, que eu coloquei, né? Para não ficar muito repetitivo. Então, dá para você fazer bastante coisa nesse gravador aqui, digital, da Ditafone, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí as minhas explicações, tá? De como você pode tirar o som da sua mesa e gravar direto num gravadorzinho digital. Esse gravador digital que eu mostrei para vocês, tá? Que eu adquiri recentemente. Estou gostando. É um ótimo aparelho, tá? Eu indico para vocês. Eu comprei pela americanas.com. Entra lá. Você vai ver. Ele demora um pouquinho para chegar, tá? Como é um equipamento importado, para mim demorou 42 dias, né? Tem gente que dá mais sorte, vem um pouquinho mais rápido. Mas eu demorei 42 dias. Mas, enfim, chegou aqui, tudo certinho, não deu problema, tranquilo. Eu estou gravando, estou aproveitando, né? Esse gravador, que a qualidade dele é muito boa, tá, gente? É muito boa mesmo. Eu indico para vocês, se vocês quiserem comprar, tá? E você encontra esse gravador aí, na verdade, na faixa, na data que eu estou gravando nesse vídeo aqui, tá? Você encontra na faixa de 144 reais, até 200, 250 reais. Vai, chutando alto, tá? E não fica muito caro também a postagem, tá? A entrega do equipamento não fica muito caro, tá? Então, eu aconselho. Eu acho muito bacana. Tem os gravadorzinhos da Sony, mas eu prefiro... Esse aqui está muito legal, está muito bom. Tem uma memória de 8 GB, tá? Para gravar 8 GB, olha, você tem que fazer muita gravação, tá? Então, eu indico, gostei muito desse gravador, tá bom? Então, eu agradeço a visualização, tá, gente? Agradeço muito a visualização de vocês, a força de vocês aí, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.